Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, o meu nome é Janete Schneider. Olha a maravilha que é a entrada da minha casa. Cheio de plantas. Meu jardim vertical. Com suculentas. Eras, mais suculentas. Orelha de Mickey. Rosinhas do sol. Colar de golfinho. Lambari roxo. Jade. Calanchois. Azaleias dobrada. Planta alumínio. Alecrim. Dracena pau d'água. Dracena chocolate. Era. De outra qualidade. Asparga alfinete. Tradescante variegata. Variegata. Jade. Suculentas. Planta confete. Mais planta confete. Antúrios. Planta zíper. Guaimbê. Mas ainda está pequeno. Essa eu não sei o ID. Nem essa. Mais suculenta. Palmeiras. Minha espada de São Jorge. Clorofitos. Mais clorofitos. Sal sim. Cebolinha. Coleus. Minha pequena coleção. Maravilhosa. Mais coleus. Mais coleus. Mais coleus. Comigo ninguém pode. Mais clorofitos. Begonha. Begonha. Minhame chinês. Mais begonhas. Lambari. Marantas. Mais begonhas. Mais suculentas. Flor de cera. Velho de noiva. Mais suculentas. Mais begonhas. As minhas violetas. Minha dracena. Tricolor. Meu beijinho. Todo florido. Camarão amarelo. Todo florido. Vixória. Rosa do deserto. Trapoeiraba roxa. E olha que lindeza. A minha azulzinha. Toda florida. Ela amou esse lugar. Ela floriu todinha. Ela está muito linda. Meu rabinho de gato. Cheio de flores também. Minha canchoi. Toda florida. Minha calandiva. Cheia de flores. Meu morango. Florindo. Mais calanchois. Floridas. Olha que calanchoi mais linda. Cenésio azul. Árvore da felicidade. Olha que lindeza. Choculenta variegata. Dinheiro em penca. O meu abacaxi roxo. Olha que lindeza. Esse não é espetáculo. Lindo demais. Minha gerânia. Meus beijinhos. Minha calanchoi. Calandiva. Calandiva linda demais. Calanchoi amarela. Meu beijinho branco. Está maravilhoso. Todas essas flores em um pé só. Beijinho pink. Calanchoi vermelha. E o meu gerânio. E o meu gerânio. Copo de leite. Olha a minha calanchoi branca. E amarela. E os cingolhos. E a minha bancada de cactos e suculentas. Cactos e aninha. Olha que maravilha de Deus. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada a todos. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E Deus abençoe.